E foi identificado na manhã desta segunda-feira o corpo de um homem de 48 anos que acabou se afogando em uma prainha na cidade de Porto Rico na tarde deste domingo aqui na região noroeste do estado. Gilmar de Andrade Alves era natural de Santa Mônica aqui na região noroeste, atualmente estava residindo em Nova Andradina no Mato Grosso do Sul. De acordo com o corpo de bombeiros de Paranavaí, ele acabou se afogando enquanto nadava em um local de área desprotegida por guarda-vidas. Conforme o nono subgrupamento de bombeiros independentes de Paranavaí, os bombeiros acabaram retirando a vítima da água, mas ele já estava em parada cardiorrespiratória quando foi resgatado. Os bombeiros tentaram reanimá-lo por quase 25 minutos, mas não obtiveram sucesso. O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Porto Rico, onde infelizmente foi atestado o óbito. O corpo foi removido pela Polícia Científica de Luanda e encaminhado para a sede em Paranavaí. É importante salientar que o corpo de bombeiros dá algumas dicas para as pessoas que vão vir até Porto Rico nesse final de ano. Alta temporada, os cuidados aumentam, nunca ingerir bebidas alcoólicas em entrar na água e principalmente o cuidado quanto a nadar somente em locais protegidos e que tenham salva-vidas. Segundo o corpo de bombeiros, desde o dia 1º de janeiro até hoje, este é o quarto afogamento registrado em Porto Rico, com nove resgates também feitos pelo corpo de bombeiros de pessoas que precisaram de ajuda para voltar para um local seguro. Portanto, fica aí os cuidados para você banhista, que principalmente vai descer para o litoral da região noroeste do estado, vai para as prainhas de Porto Rico. O cuidado e a prevenção, ela sempre tem que vir em primeiro lugar. Volto com você ao estúdio. O cuidado e a prevenção, ela sempre tem que vir em primeiro lugar.